Presta atenção agora no recado do pastor Aquiles. Pode soltar, vai lá. Oi Neto, oi Maria, boa noite a todos os amigos do programa Piracicaba Agora. Alguém disse que a vida não é tanto sobre aquilo que nos acontece. Mas a vida, na verdade, é como reagimos àquilo que nos acontece. Todos nós enfrentamos problemas, lutas e dificuldades. Acontece que cada um de nós reage de um jeito diferente. E Jesus, sabendo disso, chamou seus discípulos certa vez, em João capítulo 16, verso 33, e disse o seguinte, no mundo passais por aflições. Ele disse que a gente ia ter dificuldade, ia ter problema, teria desafios na vida. Mas Jesus segue dizendo o seguinte, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vida cristã não é uma garantia, não é um seguro contra dificuldades. Mas é bom a gente lembrar que Jesus disse isso aos seus amigos, aos seus discípulos, que eles teriam lutas, teriam dificuldades. Mas Jesus deu a chave para eles enfrentarem essas dificuldades. E a chave é ter bom ânimo. O Senhor certa vez disse a Josué que estava para entrar na terra prometida. Ele falou, tão somente, esforça-te e tenha bom ânimo. Quem sabe eu estou falando para pessoas que estão lutando contra uma enfermidade, contra um desemprego, problemas econômicos, situações difíceis dentro de casa. Olha, as lutas de fato fazem parte. Mas a minha palavra para você hoje é, não perca o seu ânimo. Levante a sua cabeça. Enfrente os problemas e os desafios com esperança, que certamente você vencerá. Eu sou o pastor Aquiles, estou aqui para te lembrar mais uma vez que Jesus te ama demais. E nada, nada pode mudar essa verdade. Deus te abençoe e até uma próxima. Valeu, obrigado Aquiles, valeu. Um forte abraço, viu? Muito obrigado. Um forte abraço, viu? 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 Obrigado.